Aí ele pegou meu número num grupo da sala, que eles fizeram um grupo da sala e começou a conversar. E aí lá a gente começou a ser amigo e andar junto, sair junto. E ele me chamou pra ir nesse rancho. E eu falei, então, vou chamar a Glenda, né? O povo já conhecia ela também, mais ou menos, né? Tava conhecendo. Aí eu convidei ela pra ir lá. Até então não tinha nada, só chamei na amizade mesmo, né? Mas eu já tava com um plano de ficar com ela. O plano B já tava na mente, né? Nossa, ele perdeu uma escova de cabelo e todo mundo começou a procurar no rancho. E aí, nessa hora, eu entrei nesse quarto. Não sei como também. Cheguei nesse quarto, aí ele falou que tinha perdido e a gente começou a procurar. E tinha uns amigos nossos no quarto. Não sei se foi combinado também, eu sei que de repente todo mundo sumiu. O pessoal entendeu, né? Que era pra deixar eu e ela só assim, né? Aí deixou, né? Cheguei beijando. Eu queria também, eu vi nos olhos dela, que ela queria mais que eu. E aí a gente se beijou. Gente, alguém vir minha escova de cabelo? Não! Vem me ajudar que eu não tô achando. Eu tô achando que eu tô achando. Eu tô achando. Aqui você vai poder. Não consigo, meu Deus, não tô conseguindo, não. Ah, Glenda pra mim é o amor da minha vida, nunca tive dúvidas que seria ela que ia casar. O jeito dela carinhoso me chama muito a atenção, ela em si, a pessoa que ela é, o caráter que ela tem. Eu amo ela muito, muito mesmo, de coração. Nossa, agora deu um branco. Ela é tudo pra mim, é o amor da minha vida, é a minha base, é a minha confidencial. Sem ela acho que não consigo viver mais. Então eu quero ir tão grande por ela, acostumei com o jeito dela, ela mesmo, muito pegado ela. E Deus me deu você, a menina que eu tanto queria, queria menina, né? Que eu pedia pra Deus menina, e tanto que Deus me deu duas meninas, me abençoou. E é isso, a Glenda é um amor, é o amor da minha vida. Agora só ela, né, que restou, mas eu espero que ela me dê netos, encha a casa de neto. E que ela seja muito feliz, muito feliz com o Ninho. A minha primeira neta, eu tenho muito amor por ela, nossa. Nossa, foi nascida, bem dizer, dentro da nossa casa, né? A gente nasceu no hospital, mas ficou dentro da nossa casa. E a gente, vem dizer, criou eles desde pequenininha, né? Até separar a casa deles, mas a Glenda, pra mim, é uma das netas, filhas legítimas. Eu gosto demais dela. A Glenda sempre foi uma que destacou mais, porque eu estive com ela nos braços desde pequenininha, desde o dia que nasceu, né? Então, pra mim, é uma das melhores netas que eu gosto, é ela. Ah, eu desejo eles sejam bem, né? Tenham um bom casamento e sejam muito felizes. Ah, muita falta. É, muita falta, né? Muita falta. Ele é meu filho. Eu tenho ele que nem o filho, né? É meu filho. Eu me dá muita, muita saudade dele em casa. É, o que eu tenho é o amor. Ele é muito, muito amoroso comigo. É. É, eu senti muita falta dele em casa. Né? Mas, ele tem que casar, né? Sinto muita falta, mas... E tem que ter a família dele, né? É. Sinto muita falta, mas ele tem que casar também. Eu, Wesley, te recebo plena, por nada além do que você é. Amo o que já sei de você e confio no que ainda não sei. Com respeito por sua integridade e fé em seu constante amor por mim, eu digo sim. Eu, Glenda, te recebo, Wesley, por nada além do que você é. Amo o que já sei de você e confio no que ainda não sei. Com respeito por sua integridade e fé em seu constante amor por mim, eu digo sim. E aí E aí E aí Amém.